Olá pessoal, meu nome é Aline Davi, eu sou nutricionista. Hoje eu vou falar contigo sobre um nutriente que causa acne. Você vai entender tudo porque muita gente fala que leite causa acne. Será que é o leite mesmo? Então nós sabemos que vários alimentos de origem animal, como leite, carne, apresentam uma quantidade bem interessante de vitamina B12. Leite especialmente tem bastante vitamina B12. O que acontece? Nosso organismo apresenta microbiotas em vários lugares, em mucosas, na pele também. Então a nossa pele apresenta uma microbiota, ou seja, uma colonização de bactérias nesse local. O consumo de vitamina B12 acaba mudando o metabolismo de uma dessas bactérias, que acaba consequentemente aumentando a produção de um componente chamado porfirina. E essa porfirina tem uma capacidade maior de inflamar e consequentemente originar mais acne. Então alguns trabalhos foram feitos nesse sentido para avaliar uma suplementação, uma utilização de vitamina B12 e verificou-se que em várias pessoas isso está relacionado com um surgimento maior de acne. É claro que isso é muito individual e algumas pessoas que consomem B12 não terão essa intercorrência. Mas fiquem atentas e atentos porque muitas vezes a suplementação de vitamina B12 ou mesmo alimentos lácteos podem estar relacionados com uma maior tendência à acne. Espero que você tenha gostado e até a próxima!